É o GM, é o Libre, emplacando mais uma E uns anos atrás, eu discuti com os meus pais Tava tudo desandando, fui demitido do Trump E não tava ajudando em casar Mas não analisei, que eles queriam meu pé E deixei minha coroa na boca, mas não rodia Eu ia trapar a vida erradar Não quis saber disso tudo, meu pai me xingou de tudo Quase me pegou no cu, ô menino vagabundo Falei que a vida cantou, eles não acreditou Assim que a vida me mostrou que eles tinham medo De eu passar o que eles passaram Ô Vitória chegou, Deus abençoou O barraquinho de madeira, os buracos da telha, ele já tampou Amém Ô Vitória chegou, Deus abençoou Hoje eu entendo, preciso passar velho Pra dar valor, pra dar valor, pra dar valor O barraquinho de madeira, os buracos da telha, ele já tampou O barraquinho de madeira, os buracos da telha, ele já tampou E uns anos atrás, eu discuti com meu pai Tava tudo desandando, fui demitido do trapo E só tava ajudando em casar Mas não analisei que eles queriam meu bem E deixei minha coroa na preocupação De entrar pra vida e andar Não quis saber disso tudo Meu pai me xingou de tudo Quase me pegou no burro Ô menino vagabundo, ô menino vagabundo Falei que a vida cantou, eles não acreditou Até que a vida me mostrou que eles tinham medo De eu passar o que eles passaram Ô vitória chegou Deus abençoou O barraquim de madeira Os buracos da telha Ele já tampou Amém Ô vitória chegou Deus abençoou Hoje me entendo Preciso passar velher Pra dar valor Ô vitória chegou Deus abençoou O barraquim de madeira Os buracos da telha Ele já tampou Amém Ô vitória chegou Deus abençoou Hoje me entendo Preciso passar velher Pra dar valor 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 O Vitória chegou, Deus abençoou, o barraquim de madeira, os buracos da telha, ele já tampou, amém. O Vitória chegou, Deus abençoou, hoje em dia.